Sejuane, Tristana, Caitlyn, caramba. Boa, que merda, hein? O cara é first pick Seju, os caras já voltam com dois ranged. Nossa, acabou no draft essa partida já, mano. Eu posso pegar qualquer coisa, velho. É isso? Dá pra pôr o neném pra dormir esse game. Esse pack descassante vai ser campado, hein, mano? O bot dos caras tem uma pressão legal, a minha também. Aqui eu starto sem lixo, hein, mano? Mano, se eu errar um E, ele é script, tá ligado? Opa, quem? Tristana? A Tristana é script, pode anotar. Eu não sei se ela é ou não é, tá ligado? Mas tenho certeza que ela é, mano. É o cartas da passada? Não, é outro cara. Só que esse ícone aí é ícone de conta da VL30, tá ligado? Então, tipo, se ele tá nesse elo tão rápido, tem programa envolvendo, tá ligado? Que isso, pô, será? Você vai ver, você vai ver, pô. Eu vou errar um E aí, tipo, já vou saber, tá ligado? Vamos ver. Ah lá, e ele tá te ouvindo, ó, esse pilantra. Ah lá, ah lá, tá se fingindo, rapaziada. É ele, é ele, tá ligado? Um programa humano, tá ligado? Pô, não sei se eu gosto disso aqui, mano, mas vou acompanhar a calma aí. Não, não existe isso aqui, mano. Não existe, não existe. Nossa senhora. Mano, isso aqui não vai dar bom, viado. Isso aqui não vai dar bom, meu parceiro. Valeu, Castante. Obrigado por errar a skill e fazer eu perder tempo. Mano, ele tá fingindo que ele não é, pô. Relaxa, cara. Conheço o Lothra, conheço. Deixa ele ativo, tá ligado? E quando ele ativar, vai ficar óbvio. Vai ficar óbvio, tá ligado? E se ele não ativar, a gente ganha PDL. É win-win condition. Valeu, agora você acertou a skill, Castante. Olha que gracinha. Matou. Toma, flashzinho. Ó, Seju lá, tá em cima. Né? Morre pra Torre, pra Seju. Faz o que... É, faz o que você vai entender aí. Tem que me matar, mano. Ou eu faço isso aqui, ó. É, ela bateu no inimigo. Morre, morre pra Torre, morre pra Torre, morre pra Torre, que é melhor. Ah, eu pego de level, não morre, né? Ô, tem algum especialista de Lilia no chat, galera? Com peso pra Ue ou W de secundária, hein, mano? Ah, tem um hard, feels bad, velho. Meu chat tá falando que se tem que ocupar o W. Meu chat é inteligente. Aqui fala o W também. Toma essa bola, então. Mas acho que o pau do W é melhor ainda, não. É, então. Eu coi a gente tem o pau e por conta disso aí também. Hum, e x indy cria, humilde, velho. Pra eu não perder muito tempo. O Q do W é ótimo. Só o par. É, o W dá muito dano, mano. Dá muito dano mesmo. Vai dar merda aqui, Guilherme. Hum... Mais um mês na atividade. KMJ manda uma rosinha em especial ao meu amor. Tô indo aí, tô indo aí. Que anda sumido. Rapaziada, acho que ele... Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Pode comprar, tô chegando. Aham, aham. Tô, tô comprando slow pra ele se perder tempo. Ai, eu tomei, velho. Deixa eu vamo tomar. Mano, eu só consigo fazer isso aqui por você, ó, velho. Toma essa bolinha pra dar visão da Lux, tá ligado? Ai, mano, ele upou, velho. Eu acho que eu mato, eu acho que eu mato. Calma, calma, calma. Ah! Eu tenho que me acertar. Você me dá uma help aqui? Eu dou, mas eu tô sem... Sem entendimento de dano, viu, viado? Ai, velho, é sério que aquilo ali não reseta? Só fazer um corpinho, mesmo. Só fazer um corpinho, só fazer um corpinho. Eu tô sem mão pra baixo. Acho que não vou conseguir me formar na faculdade. E tô sem motivação, no geral, pra mim. Me dá umas palavras que só você sabe. Parece que o jogo tá fácil, mas não tá, né, mano? Tem que tentar 3-0 lá, mano. Você centraliza no espaço ou tem outra tecla? Não, eu aperto espaço. Caralho, tu usa F1 pra centralizar? Aham. F2 pra te ver, F3, ah não. Eu não mato esse cara, viado. Dá uma brincada, não. Pô, essa skin da Lilia aí é mó foda, mano. Se tivesse abraço fechado, eu iria, né? Não, ó, o meu... O meu mendinho fica no tab, o meu anelar fica no Q, o do meio fica no W, o indicador fica no E, e o meu polegar fica no espaço. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah! Não vai pegar nem dorme. Nossa, mas aí seu mendinho é caralho, muitos tarefas, mano. Aqui cada dedo tem uma função, mano. Bata a Seju, pô. Como teu mendinho fica no W? Não, meu mendinho fica no tab, mano. Ah, o meu mendinho no tab também é aulas. Morreu esse pá? Eu tô descendo. Ah, velho, não consigo ir mexer, viado. Vou tomar R da Tristana? Não precisou. Nossa, acho que a Lais acabou de fedar a Tristana, viu, viado. O que é no mendinho, viu, galera? Mano, não vi a Lutano, velho. Eu acho que você não mata ninguém aí, mano. Vou te desafiar duvidando da sua capacidade. Beleza! Monstro! Mano, não quero sair, velho. Olha lá, Irelia é vivo. Bom, a Tristana e a Kitri ficou forte, velho. Por vacilo nessa última luta. Ô, vocês não apertam o quê com o mendinho, não, galera? Nossa, você é doido, Marquinhos. Por que, viado? Vocês apertam como? Não, eu acho que se você jogasse com boneco de Pirelli, que depende muito do quê, você não aguentaria, mano. Eu aperto com anelar, cara. Tem que ter um dedo só pro quê, velho. Caralho, não prestei atenção aqui. Bota que top ali, velho. Matar o cara 05 e tem chance dele matar alguém, velho. Eu vou... Compre isso, louco. Tô chegando. Ah, você morre, né, mano? Se vocês matarem, eu tô em paz, boa. Pô, eu não mato aqueles dois do top, mano. Olha os itens deles já, velho. Marquinhos, eu vou pegar o portal. Se eu jogar slow, eu chego. Ó, ó, Alex, no B. Tá aqui, ali, é melhor não. Parei o B dela. Parei o B dele. Ó, pode ir. Pegou? Ah. Menem quer dormir. Morri. Dormiu. Pronto, faz história aí. Tem um outro ali parado também, ó. Ó, não chego lá, não. Mano, bizarro, né, velho? Eu não tanco nada os caras, né? Tem que matar aquele cara, mano. Tem que matar... Aí. Mata o Olaf também. Talvez é Baron se eu nascer... Não sei. Dragão, mano. Será que nós conseguimos pegar dragão? É, nem quer dormir. Meu chat gostou do seu bordão aí, velho. É, vou falar mais vezes então, galera. Boa, ulti. Cara, foi boa, mano. Eu não posso perder isso aqui, velho. Chegando? Não perde não, não perde não. Perdi, Gui, velho. Perdeu não, velho. Perdi, pô. Deus é fiel, galera. Ó, aqui ele não tá indo ainda. Não, tá bom. Mano, acho que a gente full luta aqui rapidão. Então vamos, então vamos, então vamos. Ó a Lux querendo pagar de chatinho, mano. Eu não tô... Que esses carinha aqui é pagar de chatinho aí. Ó onde eu tô aqui, Marquinha. Ó ela onde tá. Doidinha pra dar o full combo dela. Só fazer barão agora. Caralho, o cara não morre, viado. Vamos lá no barão, vamos lá no barão, vamos lá. Só tem um pequeno detalhe, velho. Eu gastei meu smite igual um otário nessa Lux aí. Que eu queria arrumar aqui. Não, tá suave, tá suave. Mas acho que ela só faz. Tá suave tirando? Eu ponho o neném pra dormir. Ah, tem que tá, tá ligado? Ela já tá começando a dar a volta, tá? A Karma não tem um Ard não pra encontrar ele, velho. Para de fazer, para de fazer, para de fazer. Só sai, só sai, só sai, só sai, 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 sai. Infelizmente tem que sair, velho. Talvez a Seju entra no pitch, tá? Vamos ver. Entrou, entrou. Pus o neném pra dormir. É dele, é dele, é dele. Mas se matar tá bom, velho. Nice, matou, tô só. Nossa, que azar esse jogo. Vão pro reto, mano. Caralho. Acho que o fato de eu estar muito forte foi ruim agora. Não, pô, não tinha smite, foi só isso. Vamo lá, vamo lá, vamo ignorar e vamo mid só. Vamo mid, não, não. Você não acha que eu pego full aqui? Você que sabe, você que sabe, você que sabe. Mas o cara deu engage. Ah, vocês ganham. Mais ou menos, viado. Tá bem mais ou menos isso aqui, né. Tessando a top. Se alguém volta lá pra limpar, eu pego T3 aqui. Mano, se pá, você volta, Gui, vem falando bem sério, velho. Eu não seguro o Tessando não. E tem mid pra segurar também, velho. As amigas do Tessando não, no Tessando não. Também. Aí vem a missão do Tessando. Aí vem a missão do Tessando não. Eu não sei se eu vou passar. Mas o Tessando não tem. Tessando não o Tessando não tem. Se eu não posso algum tempo, né? É o Tessando não tem... Um time de eu estar pegando uma missão do Tessando não é? E a missão do Tessando não é? Pus neném pra dormir aqui Nossa, acho que eu acabei de fazer algo arriscado Sabia, velho Tinha certeza É o portalzinho do pênis esse aqui, tá ligado? Mas Kenzie, eu te falo que eu vou dar penta solo aqui, você acredita? Só vai, só vai, só vai Ali deu bom já do outro lado Se você ganhar aí, acabou, velho Tristana gastou os bagulho dele Lux também gastou Cara, tá corrompendo o Kenzie Portalzinho do pênis Mano, a Lux vai roubar o bagulho, velho Para de fazer, velho Mano, puxa, 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 puxa O bom que a Lux tá aqui tentando roubar enquanto o Gui vem da GG, tá ligado? Mano, deixar o Baron desse jeito, ela vai roubar, velho Mano, que Lux é essa, velho? Não, que porra é essa, essa Lux, velho Caralho Só o melhor místico pra Irelia, mano, você tá vendo que eu fiz mata-crackens esse jogo Tipo, por que eu fiz, tá ligado? Porque, mano, se você der tab e ver o meu time, eu tenho que ser, tipo, carry, tá ligado? Porque, mano, o Kenzie tá tanque O caçante tá tanque Tipo, vários fizeram letalidade Eu tenho que ser um DPS forte, tá ligado? E como eu vou ficar fullside, então mata-crackens é bom, pela visão Porque eu tava com muito farm já e muito forte Então, mano, acho que o mítico da Irelia não existe, velho Ninguém quer dormir Ah Cada jogo você faz um mítico, pegou a visão? Depende da sua, do seu conhecimento de, de game, velho Eu gostei, mano, esse foi aulas Ó o caçante como vai Oito mil mesmo, cravou? Ah, eles fazem rápido Aham Ó lá, seis, cinco Ó o Dali O Varys vai roubar, pô O Varys vai roubar, ele é brabão Falei É de Cirilo, é o homem, a fera Tenho quase certeza que o caçante ingeriu bebidas alcoólicas dentro do jogo Pô, ele tá doidão mesmo ali, velho Esse aqui vai dar ruim por causa da Tristana Ela tá chegando, velho Pô, eu não quero morrer junto com a Karma, viado Será que é muita cuzãozinha? Marquinhos, deixa eu te falar que você vai ganhar um tempinho pra eu chegar aí Com a Uchi Vai salvar a Karma e a gente vai matar geral Neném quer dormir Você mata ela, não? Tô aqui, ó, tô aqui Vai ter que ser slow, tá ligado? Eu não posso ser de qualquer jeito, não Sai fora, seus tarado Vai pra base aí, fio Só limpa, Gui, vem Deixei todo mundo cagado Mano, que saco, véi A Caitlyn Ai, caralho, eu joguei muito mal, mano A Caitlyn tá a base bagaçã, velho Você mata eles tudo Isso aí é uma luta Acho que ela me mata Não Caralho, os caras estão jogando, velho Rapaziada, eu acho que Dança da Marte é um item ruim, hein, mano O que vocês acham? É, acho que esse item não tá mais assustador como antes, não, mano Já teve a fase dele Obrigado, valeu pelos cinco meses Mano, eu não quero fazer isso aqui assim, não, mano Volta, volta Olha, ele tirou essa joinha, só vai Agora essa Lux também não ajuda Neném quer dormir Botei dois, né, neném, pra mamar Beleza É com você agora Beleza, GG, galera Bem jogado Caralho, isso é muito satisfatório, mano Toma ali Pois é, a Lux pra dormir o resto era história Botou quem pra o quê? A Lux aí Lux e a Seju Trozen Hurt não dá slow, Marquinhos? Não dá slow, mano? Ó, reduz a velocidade de ataque Reduz o dano sofrido Caralho, o coração congelado não dá slow? Desde quando, será? Ele tira attack speed, né, ele não dá slow Tecnicamente é um slow Mas nas antigas, quando você, tipo, tava perto do cara, aí não dava um slowzinho, não? Eu acho que é a manopla que fazia isso, né, não? A manopla antiga Caralho, minha vida é uma farsa Deixa eu ver Ah, eu peguei, eu acho, velho Caralho, já acabou, mano Acabou o do, galera, olha lá Pô, você não tem nenhuma conta de um, mano? Não tenho, mano Alguém tem aí no chat? Tô brincando, tô brincando Ele evita, pô Ô, galera, e agora, velho? Fiquei até mole aqui na cadeira, velho Já que a gente não perdeu, né, a gente só ganha, mano Mas só ganhou, velho E aí two E aí Tchau, tchau.